Em uma pequena aldeia nos arredores de Akita, no Japão, a simplicidade de Nossa Senhora se manifestou de forma marcante através de eventos sobrenaturais que começaram em junho de 1973. A irmã Agnes Sasakawa, uma monja do convento católico local, tornou-se a mensageira de uma série de acontecimentos divinos que trouxeram à luz uma mensagem de extrema gravidade e urgência para o mundo inteiro. Estes eventos não apenas reforçaram a presença espiritual de Nossa Senhora, mas também alertaram sobre tribulações iminentes que poderiam começar a se manifestar entre os meses de junho e julho. Nesse momento, convido você a escrever nos comentários o nome de alguma pessoa especial que esteja precisando de oração ou algum pedido especial que você esteja precisando para que possamos incluí-la em nossas orações diárias com o Rosário. Ao unirmos nossos corações e intenções em oração, podemos potencializar as bênçãos e ser instrumentos do amor e da graça de Deus na vida daqueles que nos rodeiam. Naquele mês de junho de 1973, a irmã Agnes experimentou a primeira de muitas visões sobrenaturais ao abrir o tabernáculo para a adoração. Uma intensa luz emanou do tabernáculo, inundando a capela com um brilho celestial, algo que se repetiu por três dias consecutivos, coincidindo com a festa de Corpus Christi. Em uma dessas ocasiões, ela também testemunhou anjos em semicírculo ao redor do altar, sangrando a Sagrada Eucaristia, uma visão que enfatizava a sacralidade e a importância da Eucaristia na fé católica. Pouco depois, na véspera da festa do Sagrado Coração, enquanto estava no hospital, a irmã Agnes foi visitada por seu anjo da guarda, que lhe ensinou a oração de Fátima, uma oração pouco conhecida no Japão daquela época. Esta oração enfatizava o pedido de perdão e a salvação das almas, um chamado profundo à conversão e ao arrependimento. Durante esta aparição, uma ferida em forma de cruz apareceu na palma da mão esquerda da monja, um sinal físico das dores e sofrimentos que ela estava destinada a suportar em nome da fé. Em 6 de julho de 1973, durante uma oração eucarística na capela, uma ferida sangrante apareceu na mão direita da estátua de Nossa Senhora, um evento que o anjo da guarda explicou como significativo para a conversão dos pecadores e a reparação pelos pecados. Este evento reforçou a mensagem de que a presença real de Jesus na Eucaristia era de suma importância e deveria ser reconhecida e venerada por todos os fiéis. Os sinais não pararam por aí. Em 23 de setembro de 1973, a estátua de Nossa Senhora começou a suar e a chorar lágrimas humanas, um fenômeno que foi testemunhado por várias pessoas, incluindo o bispo local. As lágrimas foram analisadas e comprovadas como sendo de origem humana, um milagre que não poderia ser ignorado. A estátua chorou um total de 101 vezes, um número que, para muitos, simbolizava uma mensagem de urgência e um chamado à oração e ao arrependimento. Shikito Fujimoto, uma testemunha ocular dos eventos, descreveu a experiência de ver as lágrimas descendo pelo rosto da estátua, sentindo um profundo chamado espiritual. Ele acreditava que essas lágrimas eram um sinal de que a Virgem Maria tinha uma mensagem especial e urgente para a humanidade. Quando uma mãe derrama lágrimas na frente de seus filhos, é por uma razão séria. E assim ele concluiu que as lágrimas da Mãe Celestial eram um aviso urgente para todos nós. As mensagens continuaram, culminando em 13 de outubro de 1973, quando a irmã Agnes recebeu uma mensagem de extrema gravidade, a Virgem Maria advertiu sobre punições sem precedentes, afirmando que o fogo cairia do céu, aniquilando grande parte da humanidade se as pessoas não se arrependessem. Esta mensagem alarmante ecoou como um aviso global, uma última tentativa de chamar a humanidade à conversão antes que fosse tarde demais. Os relatos desses eventos sobrenaturais foram investigados durante 11 anos e, em 1984, o bispo John Shojiro Ito, da Diocese de Niigata, declarou oficialmente a origem sobrenatural dos acontecimentos. Ele reconheceu a ligação profunda das mensagens de Akita com as de Fátima, reforçando a necessidade de oração, arrependimento e uma vida dedicada a Deus. A mensagem de Akita se tornou um chamado universal para os cristãos do mundo todo. O bispo Ito enfatizou que a ação do demônio iria se infiltrar na igreja, causando divisões e perseguições internas. Ele alertou que cardeais se oporiam a cardeais, bispos a bispos e sacerdotes fiéis seriam desprezados e atacados por seus próprios irmãos. A destruição de igrejas e altares seria um sinal dos tempos e muitos sacerdotes e religiosos consagrados seriam tentados a abandonar seu serviço a Deus. A Virgem Maria, através de suas aparições e mensagens, convocou a humanidade a se arrepender e a voltar seus corações para Deus. Ela pediu que as pessoas se tornassem cristãs, conhecessem a misericórdia de Deus e oferecessem suas vidas em sacrifício. Em um mundo cada vez mais corrupto e egocêntrico, o amor profundo de Deus e o desejo de salvar almas eram o centro das mensagens de Akita, um lembrete poderoso da necessidade de oração constante e de espalhar as mensagens divinas. As profecias da monja japonesa, irmã Agnes Sasakawa, reveladas em Akita, no Japão, em 1973, continuam a ressoar com uma urgência impressionante, especialmente no contexto atual do Brasil e do mundo. Os sinais de tribulações descritos nas mensagens da Virgem Maria parecem estar se manifestando de forma cada vez mais evidente. O aumento de desastres naturais, crises sociais e conflitos políticos em diversas regiões do mundo sugere que estamos entrando em um período de grande provação, exatamente como o predito nas visões de Akita. No Brasil, os sinais de instabilidade são palpáveis. O aumento das tensões sociais, a polarização política extrema e os frequentes desastres ambientais, como enchentes e secas, parecem ecoar os avisos de Nossa Senhora sobre a necessidade de arrependimento e oração. A violência urbana e rural, a corrupção generalizada e a degradação moral da sociedade são sinais de que as advertências de Akita sobre a corrupção e a decadência moral do mundo estão se tornando uma realidade dolorosa. No cenário global, a situação é igualmente alarmante. A intensificação dos conflitos armados, a proliferação de armas nucleares e a crescente ameaça de desastres ecológicos, como incêndios florestais devastadores e mudanças climáticas extremas, refletem as punições que Nossa Senhora alertou. A pandemia, que ainda traz efeitos devastadores em muitos países, pode ser vista como um prelúdio das calamidades que foram preditas, um sinal de que a humanidade está enfrentando consequências severas por sua falta de fé e moralidade. Entre junho e julho, as profecias sugerem que eventos ainda mais graves podem se desencadear se a humanidade não se voltar para Deus. As mensagens de Akita enfatizam a importância da conversão, da oração e da penitência como formas de mitigar ou evitar os castigos divinos. Este é um chamado urgente para que as pessoas reconsiderem suas vidas, abandonem comportamentos egoístas e imorais e se comprometam a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Para aqueles que acreditam nas mensagens de Akita, este período é um tempo crucial de preparação espiritual. A oração do Rosário, a participação na Eucaristia, a confissão frequente e atos de caridade são formas essenciais de responder ao chamado de Nossa Senhora. A Virgem Maria pediu especificamente que os fiéis formem um exército espiritual, intercedendo pelo mundo e buscando a conversão dos pecadores. A união em oração e a prática da fé autêntica são vistas como as únicas formas de se proteger contra os eventos apocalípticos previstos e de promover um mundo mais justo e pacífico. Agradeço profundamente por assistir ao vídeo e compartilhar este momento especial conosco. É uma honra ter sua companhia e sua fé nesta jornada. Antes de nos despedirmos, convido você a deixar um nome nos comentários, seja de um ente querido que necessite de nossas preces ou de uma solicitação especial em seu coração. Suas intenções serão incluídas em nossas orações e preces da semana, fortalecendo nosso vínculo espiritual e a comunidade que aqui se forma. Juntos, podemos nos apoiar e elevar nossos pensamentos em direção à luz divina. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que as bênçãos estejam sempre com você.